10 bilhões de reais, esse é o valor que será investido no novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda para ajudar o trabalhador nesse momento de pandemia. Vamos agora ao Palácio do Planalto saber os detalhes dessas novas medidas trabalhistas editadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Márcia Fernandes conta pra gente. Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos. Pois é Renata, além desse crédito Estrada Ordinário, foram publicadas uma série de medidas trabalhistas exatamente para ajudar o empregador nesse período difícil de enfrentamento da crise causada pela pandemia da Covid-19. O texto traz opções parecidas com a MP 927, que parou de vigorar em junho do ano passado. E entre as medidas estão a possibilidade de teletrabalho, a antecipação de férias, a concessão de férias coletivas, a antecipação dos feriados, o banco de horas e a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Também há novidades em relação ao FGTS. Os empregadores não precisam pagar as parcelas do FGTS referentes aos meses de abril, maio, junho e julho. Eles podem pagar esse valor depois, desde que a última data, de forma parcelada, desde que o último pagamento ocorra até setembro de 2021. Exames médicos ocupacionais de rotina não são mais obrigatórios, só se a pessoa for demitida e estiver em regime de teletrabalho. E os estabelecimentos de saúde vão poder prorrogar a jornada dos profissionais, inclusive em atividades insalubres, exatamente porque esses trabalhadores estão na linha de frente, de enfrentamento à Covid-19. E olha, uma outra medida provisória, também assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, institui o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O bem, ele tem como objetivo manter o emprego das pessoas e também a renda dos trabalhadores. Foi criado um novo benefício emergencial que vai ser pago pela União e se houver suspensão do trabalho ou redução proporcional das horas trabalhadas. Desde que não ache a demissão, o empregador pode recorrer a esse benefício para pagar um empregado. A medida lá abre um crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais. Essa medida provisória, essa medida do crédito extraordinário e também sobre as novas regras trabalhistas passam a valer nos próximos 120 dias. E lembrando que no ano passado, 1 milhão e meio de empregadores recorreram a esse benefício para sustentar as contas nesse momento difícil de pandemia, Renata. Tá certo, Marcinho. Um fôlego a mais aí para enfrentar esse momento. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações.